Fala galera, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. Já voltou do cafezinho, da água, do banheiro, então vamos cair dentro, olha só. Ainda dentro de proibições. Vamos lá, auxiliar, a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime, a que é cominada a pena de recusão. É proibido você prestar esse auxílio, prestar a criminoso fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Proibido isso, óbvio. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munos de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Se você tem, por exemplo, a sua atividade policial, você foi suspenso, você não pode exercer aquilo, você continua exercendo? Não pode, é proibido, está dizendo aqui. Vamos embora. Revelar culposamente, segredo de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, com prejuízo para o Estado ou para o particular. Se ele revelou, isso é proibido, ele não pode, ainda que seja de forma o quê? Culposa. Não pode. Vamos lá. Três. De terceiro grau. Um. Expedir documento de identidade funcional ou qualquer tipo de credencial a quem não exerça cargo ou função policial civil. Você está vendo que está ficando pior, está piorando as atitudes, as proibições, estão ficando mais severas. Então, expedir documento de identidade funcional a qualquer tipo de credencial. Um exemplo, você vai lá e faz uma identidade semelhante à sua para um coleguinha, para um amiguinho, você pode fazer isso? É óbvio que não, né gente? Está dizendo que é proibido, é óbvio, além de ser crime. Exercer pressão ou influir junto a subordinados para forçar solução ou resultado ilegal ou imoral. Exemplo. Olha, você é o chefe da repartição. Aí você vira e fala assim, ó. Eu não quero saber. Eu quero que seja resolvido isso hoje. Nem que vocês tenham que torturar esse cara aí. Você está mandando torturar? Não. Você só está dando o quê? Uma pressão. Isso pode acontecer? Óbvio que não, porque é proibido. Ausentar-se do serviço por mais de 45 dias ou mais alternadamente durante um ano sem causa justificada. Perfeito? Aceitar representação de Estado estrangeiro sem as formalidades legais. Você simplesmente vir e fala agora, eu sou um representante da Rússia aqui no Brasil. Você pode fazer isso? Óbvio que não, né? Promover ou participar de jogo proibido. Ou seja, você é participante ou promove, por exemplo, o jogo do bicho. Você pode fazer isso? Não, é proibição. Causar dolosamente dano ao patrimônio público. Gente, óbvio que também, dolosamente. Você vai lá e vai causar um dano ao patrimônio público? Vai bater com a viatura porque quer bater? Solicitar ou aceitar empréstimo em dinheiro ou valor de pessoa que trate de interesse na repartição ou que esteja sujeito à sua fiscalização. Vamos lá. Você tá com um inquérito em suas mãos, você é o responsável por ele. Só que aí, nesse inquérito, tem um empresário. Aí você vai lá e toma um empréstimo com esse empresário que você tá investigando ele. Pô, meio estranho isso daí, não é? Proibido. Matar alguém quando o resultado... Matar alguém quando o resultado for praticado por conduta caracterizada por negligência, imprudência e perícia. Como assim, Geraldo? Peraí. Se você tiver, lógico, em legítima defesa é uma coisa. Agora, se foi... Se foi, lógico, né? Se não foi por dolo, né? Foi por negligência, imprudência ou imperícia? Olha só. Vem pra cá. Matar alguém quando o resultado for praticado por conduta caracterizada por negligência, imprudência e imperícia. Tem que tomar um cuidado muito grande. Porque se o servidor agiu de forma negligente, ele não tomou os cuidados necessários que deveria tomar. Por exemplo, ele simplesmente estava manuseando a sua arma de forma negligente. E aí, realmente, ele acabou disparando e matou uma pessoa. Ou então, ele foi imprudente. Ou então, imperícia. Um exemplo. Tem um determinado armamento novo que chegou lá na polícia. Você não fez curso daquele armamento. Você não sabe mexer naquele armamento. Mas aí você pega aquele armamento. Caramba, que legal. Aí como é que mexe nisso aqui? Aí tu vai, mexe ali, dá um tiro no cara e mata o cara. Correto? Vamos lá. Expor a perigo à vida ou à saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Então, não pode expor a perigo à vida, à saúde das pessoas que estejam sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Um exemplo. Você quer educar, quer ensinar a pessoa, mas você pega e faz o seguinte. Olha, enquanto você não aprender a fazer determinada coisa, ou não limpar isso daí, ou não se educar, eu não vou te dar comida. Entendeu? Não funciona dessa forma. Tá? Vambora. Praticar ato que constitua abuso de autoridade na forma da lei. O que seria isso, esse abuso de autoridade? Você se excedeu, correto? Torno a dizer para vocês. Você sabe que nós temos aqui o abuso de poder, correto? Nós temos aqui o abuso de poder. O abuso de poder, ele pode ser pelo excesso ou pode ser pelo desvio. O excesso, o agente atua fora da esfera de competência. O desvio, ele atua dentro da esfera de competência, porém com fim diverso do interesse público. Ou seja, ele tá praticando um abuso? Tá. Me dá um exemplo, Geraldo. Atuou com excesso. Você, policial, foi abordar uma pessoa. Viu que ela tava com drogas. Aí tu pensou assim, caramba, ele é usuário. Se eu levar pra delegacia, não vai dar em nada isso. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Poxa, eu vou pegar e vou falar assim, ó, faz 20 flexões aí pra mim agora. Aí acabou, acabaram as flexões, agora você vai pegar, vai comer essa maconha que tava no teu bolso e tu dá uma lata de Coca-Cola pra aquele cara ainda, pra ele beber a maconha com Coca-Cola. Peraí, tu tá com um abuso de autoridade? Óbvio. Perfeito? Entendeu, galera? Então vamos lá. Tem algumas coisas que são meio lógicas, né? Mas a gente tenta trazer um exemplo assim pra elucidar, pra ficar mais firmado isso daí. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, resultando em lesão corporal de natureza grave. A gente já viu isso, mas foi lá na de segundo grau, não foi? Essa daqui é de terceiro. De natureza, lá era natureza leve, aqui tá falando de natureza grave, perfeito? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Porcaria, o que que é isso, gente? Isso é furto, porra. Furto. Porra, você vai subtrair, tu vai furtar alguém, gente? Pelo amor de Deus. Não pode, você é polícia, cara. Tá? Vamos lá. Suprimir ou deslocar, tapome, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para aproveitar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. O que que é isso, Geraldo? É aquela famosa briga que você vê em zonas rurais, né? Exemplo. Tem a fazenda do professor Sidney e a fazenda do professor Luiz. Aí, o que que eu faço? Eu sou amigo do Sidney. Aí, eu, policial civil, vou lá e pego o que? Altero a cerca, boto a cerca 10 metros para dentro do terreno do Luiz. Eu posso fazer isso? É óbvio que não, gente. Eu tô alterando, tapome, marco, qualquer sinal indicativo de divisória. Não posso fazer isso. Perfeito? Causar dano, destruindo, inutilizando ou deteriorando coisa alheia. Não pode fazer isso. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Imagina só. É você praticar um estelionato, entendeu? Você utilizou um ardil para que a pessoa te entregue uma determinada vantagem, para que você obtenha uma certa vantagem. Isso não pode acontecer. Perfeito? Nem para si ou nem para outra pessoa. Não pode fazer isso. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda, em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Exemplo. Suponhamos que você seja do setor administrativo dentro da delegacia. E no setor administrativo fica o livro com as anotações de todos os objetos, de todos os bens que foram apreendidos. Correto? Resultantes de crime, tem o livro que são os objetos que são de propriedade utilizados para a prática do crime. Correto? Show de bola? Aí você pega e some com um livro desse. Porra. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Imagina, você está passando na rua, pensa, pensa. Lembra na época do colégio que tu era feia pra caramba, que tu era feio pra caramba, que era gordinho ou magrelo, usava aparelho e aquela menina dos seus sonhos não te dava atenção ou aquele garoto que era o mais famoso do colégio não te dava atenção? Aí tu está passando na rua e você vê aquele cara que magoou os seus sentimentos, aquela menina que pisoteou no seu coração, gelatinoso, e aí ela está sendo assaltada, ele está sendo assaltado. Você, polícia, brabo, viu que está sendo assaltado, faz o quê? Não vou atuar, não vou. Não quero saber disso, ó. Fui. E mete o pé. Está vendo que você está retardando, está deixando de praticar indevidamente um ato que de ofício você deveria praticar? Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá, então. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha em processo judicial, policial ou administrativo. Se você fizer uma afirmação falsa, exemplo, que a gente já se deparou com isso. O cara foi preso por tráfico. Aqui, está aqui, ele estava com todas essas drogas aqui, pronto. Ele fala, cara, mas eu não estava com isso, isso não é meu, eu estava na rua, ele simplesmente falou que estava comigo, ou seja, plantou aquela prova. Isso pode acontecer? É óbvio que não, você está fazendo uma afirmação falsa. Ou então, o cara foi preso, está lá com a droga lá, você fala assim, não, eu não vi ele com a droga não. Isso aí estava lá no chão, mas não era dele não. Ou seja, está negando algo que existiu. Ou então você vai lá, você tem a verdade e você se cala na condição de testemunha. Não pode fazer isso. Usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo. Vocês viram o caso da judi juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada no estado do Rio de Janeiro? Ela foi assassinada por policiais, que depois acabaram sendo presos. Porque ela estava investigando diversos crimes praticados por conta daqueles policiais, enfim. Ela estava pressionando alguns esquemas fraudulentos. O que fizeram? Atentaram contra a vida dela. Deram fim à vida dela. Mas já pensou se só tivessem causado uma lesão corporal? Espera aí. Ele está usando de violência? Está ameaçando? Ela recebeu várias ameaças? É uma situação semelhante a essa. Não pode fazer isso. Ok? Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detetiva. O que significa isso? Imagina, está lá na carceragem, prendeu, prisão em flagrante, já está na madrugada, não vai dar para levar para o presídio hoje, faz o seguinte, vai dormir lá na delegacia no dia seguinte, tirava o presídio. Aí você vai e permite que aquele cara vá embora. Ou então você facilita, você deixa a tranca aberta, ou você não bota um cadeado, sei lá, enfim, você cria algum mecanismo que torne fácil a fuga daquela pessoa. Não pode fazer isso. Arrebatar preso do poder de quem o tenha sob custódia a fim de maltratá-lo. Exemplo, você está chegando na delegacia com aquele preso em flagrante, você conseguiu, depois de uma intensa investigação, você prendeu um cara que estava estuprando criancinhas e estava matando e estava enterrando aquelas criancinhas. Aí está entrando com ele na delegacia. Aí o outro colega lá vai lá e arrebata ele de você. Pega ele de você e dá-lhe uma surra nele, porque ele acha que ele merecia aquela surra. Espera aí, esse colega pode fazer isso? Negativo. Porque ele está arrebatando um preso do poder de quem o tenha sob custódia a fim de maltratá-lo. E isso não pode. De quarto grau, Abandonar o cargo ou ausentar-se do serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justificativa. Perfeito? Revelar dolosamente segredo de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função com prejuízo para o Estado ou para o particular. Por contumar-se a superior a duas punições de suspensão por infração contida no terceiro grau no período de um ano. Ou seja, foi suspenso por duas... Olha lá, foi duas vezes suspenso porque cometeu alguma coisa lá dentro das infrações contidas no terceiro grau. Aquelas tidas como de terceiro grau que acabamos de ver recentemente. Dentro de um período de um ano. Matar alguém salvo no estrito cumprimento do dever legal por legítima defesa e estado de necessidade. Ofender a integridade... Gente, só para vocês saberem, eu sei que vocês vão estudar com o professor. Legítima defesa é uma coisa e estado de necessidade é outra. Ok? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem causando lesão corporal gravíssima. Perfeito? Tá? Ali ele falou leve, grave e gravíssima. Perfeito? É óbvio, tá gente, que a gente não tenha esse instituto escrito lá no Código Penal gravíssima. A gente tem a leve e tem a grave. Correto? A gravíssima, ela acaba sendo por influência da própria doutrina, mas a gente sabe que é aquela que tem deformidade permanente ou então que inabilitou aquela pessoa para exercer as suas atividades normais do dia a dia, cotidiano, de trabalho, por mais de 30 dias. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro e cárcere privado. Isso é inadmissível. A gente viu aí que próximo das Olimpíadas teve uma determinada equipe que foi sequestrada por vulgos policiais que não são policiais, são bandidos, né? Sequestraram uma equipe de televisão ou de técnicos, enfim, eu não me recordo muito bem, é o certo? E que privaram eles da liberdade dele em troca de dinheiro. Ou seja, isso daqui é... Cara, é inadmissível isso acontecer. Isso é... É uma coisa assim, absurda. Que quando a gente lê, a gente acha assim, absurdo. Não tem como acontecer isso. Não pode, cara. É um absurdo que isso venha a acontecer. Graças a Deus, eu tenho certeza que você nunca vai fazer isso. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, hein? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Exemplo. Você vai lá, bota o preso dentro da carceragem. Você não, né? O policial, mal, bota o preso dentro da carceragem. Está trancado. Agora ele vai lá, os bens que estão ali fora, subtraem. Acabou. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra em indevida vantagem econômica e fazer tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa. Também não pode isso daí, tá? Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate e extorsão mediante sequestro. Acabei de... fiz um comentário um pouco mais abrangente no inciso anterior que acaba se computando também nesse inciso aqui. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Exemplo, você leva um carro que está furtado para a casa de um amigo e fala assim, não, esse carro é meu, cara, guarda aí para mim, está ocultando aquele carro. Ou então a pessoa vai comprar um carro que é furtado e você fala assim, não, não, sou policial, pode comprar que é quente, é quente, está valendo. Você está induzindo para aquilo ali, para que a pessoa venha adquirir ou que ela venha conduzir ou receber, ok? Lembrando, tá, gente, a gente tem diversos verbos dentro aqui, tá? Adquirir é um verbo, receber é outro, transportar, conduzir, ocultar, perfeito? Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Isso daí é estupro, gente, ok? Estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A gente já sabe que hoje, com a alteração que teve no código penal, qualquer, antes a gente tinha, né, a conjunção carnal e depois você tinha ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Hoje a gente já sabe que se enquadra tudo dentro do mesmo grupo, entendeu? Fez alguma coisa relacionada a essa parte, vai ser tido como estupro, ok? Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 a ter com ela conjunção carnal aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança, imagina, o cara lá, maior de 14, que abaixo de 14 anos é estupro, é estupro, acabou, de vulnerável. Agora, a pessoa tem mais de 14 anos, tem 16 anos, e aí tu contou uma história ou então a pessoa era inexperiente, tu contou aquela historinha, aquele papo torto, enfim, teve a conjunção carnal. Isso daí não pode. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou a impedir que alguém a abandone, ou seja, o cafetão ou manter por sua conduta própria ou de terceiro casa de prostituição desculpa eu falar o nome, mas é puteiro, manter um puteiro, no Rio de Janeiro chama de puteiro, casa da luz vermelha, casa das primas, casa de prostituição, entendeu? Vamos lá, por conta própria ou de terceiro casa de prostituição ou tirar proveito da prostituição alheia participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Exemplo, vamos lá, aqui tem alguns casos, ou você induz ou você vai atrair alguém para a prostituição, está errado. ou você impeça que aquela pessoa abandone, está errado. Ou você mantém por conta própria ou de terceiro, ou seja, o cara é o dono mas você fala, qualquer coisa tu me chama aí porque eu sou polícia, eu chego lá e resolvo o problema. Casa de prostituição ou tirar proveito da prostituição alheia. Chega naquela determinada esquina você fala assim, sou polícia, essa esquina é minha, quer se prostituir nessa esquina, tem que me pagar X por programa. Correto? participando diretamente dos seus lucros, ou seja, me dá aí parte dos lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Exemplo, tu vai lá, casou com a prostituta ou está morando com a prostituta, não quer nada, fica a vida e você bota ela para se prostituir e ela te sustenta. Ok? Ou seja, você está se fazendo sustentar, seja no todo ou em parte por quem a exerça. Como assim, Geraldo? Não estou entendendo, eu sou policial, recebo meu dinheiro só porque a mulher que está comigo é prostituta, não pode? Olha só, no todo ou em parte. Imagina, tu ganha 10 mil reais por mês, mas você mora num imóvel de 50 que um aluguel ali seria 20 mil reais por mês. Quem é que paga isso? A prostituta, a banco restante. Está vendo que ela está pegando parte do teu sustento, está cuidando disso? Não pode, ok? A gente fala prostituta, entendeu? Mas também tem o prostituto, o garoto de programa também, tá gente? Associar-se a mais de duas pessoas em quadrilha ou bando armado. Isso daí a gente já sabe que você tem a associação criminosa, que a gente não utiliza mais essa, enfim, a terminologia quadrilha, mas isso daí vai ser expressado lá dentro da sua matéria de direito penal, processo penal, mas aqui a gente fica dentro do estatuto. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto destinado à falsificação. Gente, seja lá o que for, seja para falsificar, por exemplo, uma coisa que acontece muito, que a gente falou em falsificação, a gente pensa em quê? Em dinheiro falsificado. Mas o que as pessoas pegam, falsificam, cerveja, juros, cerveja, como o Geraldo pega a tampinha da cerveja, tira uma tampinha de uma cerveja barata de 50 centavos, bota uma tampinha de uma cerveja cara e bota o rótulo de uma cerveja cara. Aí o cara vende uma, duas, três, quando o cara está embriagado, ele começa a botar a cerveja falsa lá para o cara, que foi alterado. Ou então vende, teve até um grande, há um tempo atrás aí, uma grande operação da polícia civil, não me recordo de qual foi o estado, que eles desmantelaram uma quadrilha de falsificação de bebidas. Eles pegavam, por exemplo, a quadrilha de uísque, aí pegavam a garrafa de uísque Johnny Walker, aí o cara achava que estava comprando aquilo ali, mas na verdade aquilo ali era dreier com outro conhaque, com não sei o que, que misturava não sei o que lá para a cor ficar igual, beleza, falsificou, está lá com aquela, com a maquininha de botar a tampa, que botava o lacre, que botava o rótulo, está vendo que isso daqui é fabricar, adquirir, fornecer ou possuir qualquer objeto destinado à falsificação, já sabe que se enquadra nessa hipótese do inciso sexto, ok? Falsificar documento público, não pode, seja qual for o documento público, ok? Tomem um cuidado que quando você estuda lá dentro do direito penal, tem que tomar um cuidado com relação às competências, em qual justiça isso daí pode tramitar. É só uma dica que eu falo para vocês, por quê? Porque quando você estiver estudando, dependendo do tipo de documento que foi falsificado, dependendo de antes de qual autoridade você apresentou aquele documento, o foro ele pode mudar, entendeu? É só uma dica, tá? Que como você está fazendo um concurso para a área policial, eu não estou te dando aula de direito penal, processo penal, mas o professor vai fazer essa observação com você. E é importante que você linke, poxa, eu vi isso daí, cara, tem algo parecido dentro do estatuto, para você ter o quê? Uma interdisciplinariedade, para você conseguir linkar uma matéria à outra. E aí você fica craque no concurso, você não erra nada, ok? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Vamos lá, suponhamos que você é o chefe de uma determinada unidade policial, aí um policial que é subordinado a você, que tem uma ficha funcional não muito legal, ele passa para um concurso público X. Exemplo, você está lá na Polícia Civil, ele passa para a Polícia Federal ou ele passa para delegado de um outro Estado. Aí ele vira para você e fala assim, chefe, você me dá uma certidão porque está pedindo uma certidão aqui dos meus assentamentos funcionais. Aí tu olha assim o assentamento funcional do cara está sujão, ele vai ficar na investigação social. Aí tu vira para ele e fala o quê? Ó, me dá um dinheiro ou então eu gosto muito de você e tu vai lá e não bota nada, diz que a ficha dele está limpinha. Está vendo que você está modificando, você está omitindo informações? Ou então faz ao contrário, o cara tem uma ficha limpa, você vai lá e faz uma declaração que ele não deveria constar. Você vai lá e declara que ele fez isso, 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 quando na verdade ele não fez. Entendeu? A título de uma reprimenda ou enfim, sei lá o que seja. Não pode. Perfeito? Fazer o uso, e detalhe, tá? Isso é um fato juridicamente relevante porque o cara pode deixar de entrar naquele concurso por conta disso. Fazer uso de documento falso, também, pois isso é ridículo, não pode fazer uso de documento falso. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Dá um exemplo, Geraldo. As pessoas têm por hábito, quando acham documentação, é um documento perdido na rua, elas levam para algum órgão público mais próximo. Geralmente, entregam em correio, delegacia, correto? Aí, beleza, tu tem lá um monte lá, geralmente fica uma caixinha com vários documentos que as pessoas foram achando ou então, às vezes, um cara foi preso depois de praticar diversos furtos e tinha aquela documentação lá guardada com ele. Aí, você vai lá e destrói, rasga tudo. Vamos jogar tudo isso fora, entendeu? Ou, enfim, ou simplesmente você destrói aquilo ali. Você pode fazer isso? Obviamente que não. Ok? Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Correto? É lógico. É o cara que pina o chassi, o cara que vai lá e remarca o chassi do carro. Seja o chassi lá no chassi mesmo de ferro, seja a numeração do bloco do botor, numeração do vidro, altera a placa do carro, entendeu? E hoje, a gente vê isso aqui demais, clonando o veículo, a famosa clonagem de veículo. O cara, ou ele vai e pega um carro batido e tem um outro carro, ele bota todas aquelas peças ali, enfim, ele altera a numeração, ou então ele simplesmente adultera o sinal de identificação e pronto, acabou, entendeu? Clona, isso não pode, ok? Pelo amor de Deus. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público de que tem a pessoa e tem a posse em razão do cargo ou devia ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, ou seja, você vai lá, beleza, apreendeu um carro que foi objeto de roubo, aí o cara vai lá e tira as rodas do carro, tira a bateria, tira macaco, tira estepe, tira triângulo, tira o banco, tira o rádio, tira a central multimídia, não pode, gente, pelo amor de Deus, tá? Exigir para si ou para outrem direta ou indiretamente vantagem indevida, se a vantagem é indevida, olha só, me dá 500 reais que eu vou fazer esse R.O. para você, negativo, gente, pelo amor de Deus, solicitar ou receber para si ou para outrem direta ou indiretamente ainda que fora da função mas em razão dela vantagem indevida, vamos lá, solicitar ou receber para si ou para outrem direta ou indiretamente ainda que fora da função, você já está fora da função, mas em razão dela, ou seja, você está fora da função, mas você chega e fala assim, olha, se você está errado, chega no supermercado, imagina, aí você não está trabalhando, você está fazendo suas compras, você viu um produto de validade com a validade vencida, aí você vira e fala para o gerente, olha, eu quero uma vantagem em relação a isso daqui, senão, você nem está na tua função, mas está exercendo isso, não pode, ok? Importar mercadoria proibida ou facilitar com infração do dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. é o cara que está trabalhando lá, enfim, e ele percebe que aquilo ali não teve a tributação correta, que foi o produto lá do descaminho, ou então que teve, que aquilo ali de fato é proibido a entrada naquilo ali, você faz vista grossa, você, não, está tranquilo, então faz vista grossa, ou seja, você não pode, correto, importar mercadoria proibida ou facilitar com a infração do dever funcional. não pode, por exemplo, ai, eu queria muito uma Glock 9mm, mas a Glock 9mm, ela é uma arma produzida na Áustria, e essa arma produzida na Áustria, eu não posso comprar, porque as leis da indústria nacional não me permitem comprar essa arma importada por conta da burocratização, aí você vai lá e faz o que? Traz do Paraguai o negócio. É óbvio que não pode. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente em razão do ofício, livro oficial, processo ou documento confiado à sua custódia, ou seja, você vai lá e inutiliza total ou parcialmente, tira alguma folha, enfim, que esteja diante da sua, pela sua custódia. Dar causa à investigação policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente, ou seja, você dá início à investigação, você deu causa àquela investigação, olha, fulano praticou estupro, ele fez isso, ele fez aquilo, quando na verdade o cara não fez, o que vai acontecer? Não pode, entra lá de quarto grau, não pode, é proibido. Perfeito? Trinta minutinhos, a gente faz o quê? Vai lá, toma água, toma café, vai no banheiro, dá ó, ó, escutou, estala, ó, estala os dedos, dá uma espreguiçada, mas antes, vai lá no computador, diz, a aula tá bacana, não tá legal, olha só, gostei do Geraldo, não gostei, é chato, é bom, é magra, é gordo, enfim, eu quero saber a sua opinião, porque cada vez mais, a gente se prepara para prestar uma melhor aula para você, porque a sua aprovação é a minha maior missão. Um beijo no teu coração, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, tchau, tchau.